é bom aí agora é o seguinte eu já comecei a minha base aqui daqui para frente não tem muito como eu falar o que que é para fazer tá vocês têm que treinar porque tem vários jeitinhos é meio igual resolver um quebra-cabeça sabe não eu não consigo te falar em qual ordem você tem que encaixar as peças você tem que ir pensando e fazer do seu jeito basicamente o que a gente tem que fazer o seguinte essa caixa aqui eu vou subdividir ela eu vou estudar os pedaços dela eu vou fazendo isso lentamente até cobrir a forma do cavalo inteiro tá por exemplo eu tenho que esse queixo dele que eu tô fazendo certo é agora tem essa parte da boquinha é tipo um corte né que vai ficar faltando ali eu posso usar o control r de ring para dividir esse cubo no meio vou eu vou posicionar o corte na altura da boquinha que eu quero fazer aqui ok alinhado aqui com a foto e agora eu posso selecionar essa face daqui e eu vou mostrar aqui dá para ver melhor o que eu tô fazendo e aqui ó selecionei essa peça parte aqui eu vou estudar ela para cima ok vocês estão vendo essa linha azul claro ele tá estudando na direção da normal dessa face eu poderia estudar em outro eixo se eu quiser se eu apertasse Z ele desligar isso se eu apertasse Z de novo ele vai usar o eixo Z do mundo e não da face se você apertar Z várias vezes ele vai te dando as três opções você escolhe qual você quer tá estudando como como a linha de baixo já tava alinhada com o modelo do jeito que eu quero é só estudar seguindo a normal que já tá pronto vou por na altura que eu quero fazer a boquinha aqui beleza e para fazer o resto do focinho eu posso estudar mais uma vez para cá até aqui ó tá vendo essa linha vermelha que eu marquei para ajudar a visualizar isso aqui vai ser corte de cima então eu vou parar por aqui mesmo ok e aí para fazer o focinho na parte da frente eu vou selecionar essa parte daqui ó que essa linha branca aqui é essa fácil daqui tá é complicado entender essas coisas você tem que treinar é o único jeito a medida que vocês forem treinando vai fazendo mais sentido e aí vai virar uma coisa mais natural vocês vão fazer isso bem mais rápido tá vai com calma é vou selecionar essa parte daqui então estudar de volta para frente e fazer o focinho aqui ó olha que bonitinho praticamente um cavalo já só falta os dentes tá eu acho mais fácil fazer assim do que por exemplo tentar estudar tudo depois cortar essa boquinha aqui quem você vai deletar só tem que ficar criando as faces lá dentro eu acho desse jeito aqui mais rápido tá mas dá para fazer de várias maneiras fica aí ao gosto do freguês e como é que eu faço o resto do cavalo agora não sei eu vou tentar por exemplo estudar essa parte daqui e onde que ela vai e olha que beleza a curvatura tá bem parecido com o que eu vou querer aqui atrás eu vou deixar aqui depois eu arrumo olha aqui na visão frontal ó tá vendo que essas linhas estão ok porque elas alinhadas no meio essas aqui elas estão mais ou menos no lugar parece né eu posso editar um pouco depois mas parece sendo bem esse ponto claramente tá muito fora então já posso usar a visão frontal para jogar ele aqui para dentro esse aqui também tá meio longe da foto eu acho importante fazer esses ajustes de pouquinho em pouquinho para não acumular se não daqui a pouco você tem uma forma muito complexa que é difícil de entender o que que tá indo para onde a gente começa a ficar meio perdidão e olha a cabeça do cavalo tá começando a aparecer já é o que é o que mais eu falei que eu ia arrumar isso aqui né vamos alinhar esses pontos com essa linha vermelha em e mais outra coisa que eu já tô sentindo o seguinte essa orelha aqui ó eu vou precisar de uma linha para fazer a base dela e que vai descer pelo cavalo inteiro até lá embaixo eu vou usar o ctrl r de novo para criar um ring nessa parte aqui eu vou alinhar mais ou menos com a orelha aqui ó e essa parte aqui eu já posso estudar também eu acho eu vou fazer isso aqui primeiro depois eu conserto o resto eu vou alinhar os pontos aqui com a foto aqui também e isso aqui também tá meio para dentro aqui pronto e isso aqui vai dar problema essa área que você problemática eu vou deixar para mais tarde e do outro lado aqui na visão frontal vou ajustar aqui de novo eu vou tentar fazer essa orelha então eu estudei essa de que eu vou tentar posicionar a orelha aqui e eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer de novo e eu estudei aqui em cima e na visão frontal é obviamente aqui tá errado eu tenho que descer de volta isso aqui vai ser a parte de dentro da cabeça ali eu duvido muito que essa orelha vai ficar assim eu poderia deixar ela pontudinha mesmo eu acho que ia funcionar vamos conferir no 3d como é que tá ficando não tá ruim não tá com bem pouco polígono ainda eu poderia aumentar a resolução se eu quiser e tal mas tá aparecendo se eu fosse o jovem aprendiz 3d tivesse fazendo isso pela primeira vez na minha vida eu já ia ficar bem satisfeito com essa orelha mas dá para a gente pôr mais detalhe eu vou fazer um pouco mais para frente tá o que eu tô tentando dizer o seguinte é mais fácil começar com formas bem simples e bem básicas mas tentar encontrar o volume geral do modelo tentar achar tentar criar uma versão com poligonagem bem baixa mas que tem o volume certo que tem já a forma que eu quero no futuro depois disso você vai acrescentar os detalhes tá um dos erros mais comum de quem tá começando a mexer com 3d é tentar enfiar muito detalhe desde o começo e tentar fazer tudo com muito detalhe o tempo todo é muito mais difícil trabalhoso fazer assim e não fica melhor tá você vai trabalhar devagar você vai apanhar muito para corrigir as coisas não é legal se você estudar qualquer outra técnica de arte desenho pintura escultura gravura qualquer uma é sempre a mesma coisa você não começa uma escultura escultura é esculpindo um olho mega detalhado enquanto o resto da escultura tá só uma bolha de de argila ou só um cubo de de mármore né você tem que criar a forma geral primeiro depois que essa base já é pronta lentamente você vai adicionando detalhes até terminar e quando você vai fazer um desenho também esse é um jeito de ver quem é amador e quem é profissional pessoa que é amadora ela começa desenhando uma coisa só com um milhão de detalhes mas ela não visualiza o todo né então eu já vi muito portfólio que tem desenhos assim que a pessoa tem um monte de detalhe e aí de repente acaba o papel então a pessoa vai detalhando muito uma parte e aí o resto do do personagem tá todo errado todo todo sei lá essa maneira amadorística de trabalhar então quando você tiver começando fazer o modelo tenta criar um objeto com resolução bem simples mas que tem o volume certo que você quer com com esse modelo né de poucos polígonos aí você vai acrescentando detalhes nele até ficar do jeito que você quer se você quisesse fazer um Tiranossauro Rex tipo do Jurassic Park com um milhão de detalhes você não ia começar a modelar as escamas uma por uma né você começa fazendo a base do corpo de dinossauro e você vai acrescentando várias camadas de detalhes depois tá é isso que a gente precisa treinar desde o começo